Olá meninas, tudo bem? Bom, eu vou falar um pouquinho hoje sobre mioma. Tem bastante paciente que me pergunta e eu recebi mensagem também para falar um pouquinho sobre esse assunto. Na verdade, miomas, eles são enovelamentos que acontecem das fibras musculares do útero e são lesões benignas, então vocês não precisam se preocupar, são tumores benignos do útero, tá bom? Cerca de 50% das mulheres apresentam ou vão apresentar alguma vez na vida, tá? É mais comum em mulheres obesas, em mulheres que nunca tiveram filhos e nas mulheres negras também por causa das fibras, tá? Do músculo uterino. Bom, os sintomas, a maioria é assintomático, a gente acha o mioma através de exames de rotina que a gente faz um ultrassom, o ultrassom transarginal, né? Que a mulher geralmente vai no ginecologista e acaba fazendo e acaba descobrindo que tem mioma e geralmente elas não sentem nada. Algumas mulheres vão apresentar alguns sintomas. Quais são eles? Sangramento, um sangramento uterino anormal, cólica, às vezes uma cólica, principalmente quando tem a menstruação, tá? Basicamente são esses sintomas. Bom, então se você fez um ultrassom e achou o mioma, a gente tem que ver qual tipo que é esse mioma. Então a gente tem três tipos de mioma. O mioma intramural, que fica dentro das fibras musculares, dentro do músculo do útero. A gente tem o mioma submucoso, que ele fica por dentro da cavidade, na camada mais interna do útero. E a gente tem ainda o subseroso, que ele fica na camada externa do útero. Então o subseroso, que fica externo e o intramural, geralmente não trazem nenhuma alteração, principalmente para aquelas mulheres que querem engravidar. Já o submucoso, que fica dentro da cavidade, esse provavelmente vai precisar ser removido. E para essas pacientes que querem engravidar e apresentam mioma, geralmente elas têm que ter um tratamento mais especial. Muitas vezes tendo que retirar, fazer a cirurgia, que é a miomectomia primeiro, para depois engravidar. Mas se ele estiver fora do útero, geralmente não tem problema. Durante a gravidez ele vai crescer um pouquinho, a gente não mexe nesses miomas. E depois, numa oportunidade, né, depois que tiverem tidos os filhos, aí a gente pensa em mexer ou não. O tratamento, ele não é só cirúrgico. Então, na verdade, a grande maioria é medicamentoso, a gente entra com anticoncepcionais, ou só de progesterona, ou anticoncepcionais contínuos. Ou a gente pode usar até um bloqueador hormonal para tentar diminuir esses miomas. E a gente tem até a embolização da artéria terina, que é um procedimento que se faz com o hemodinamicista, né, com o cardiologista, em que ele consegue bloquear a irrigação dessa artéria terina e não deixa, sim, esse mioma crescer. Pelo contrário, ele é grite. Então, a gente tem vários tratamentos, vai depender de cada caso. Quando a mulher já tem uma próle definida, já tem seus filhos, aí a gente pode até pensar se esses miomas são sintomáticos em fazer uma esterectomia, que é retirada do útero. E aí a gente tem através da via vaginal, através da via abdominal e através da videolaparoscopia, que é uma técnica mais recente. Então, a gente tem muitas opções de tratamento. Tem pacientes que a gente não vai fazer nada, que a gente vai só acompanhar. Então, cada caso é um caso, procure seu médico. Se vocês encontrarem, então, o mioma, a nutração, não desesperem. Conversem com o seu ginecologista, que a gente tem tratamento. Tchau, tchau! 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 Tchau!